O que é o Marfim? Ainda dependemos se vai ficar em primeiro ou segundo, depende do jogo de Portugal. O resultado até já era esperado. O Costa do Marfim tem ótimos jogadores individualmente. Drogba, Ibraia, Yatorre, Colo Torre. Mas no conjunto da obra, o Costa do Marfim ainda não consegue desenvolver. Não tem um conjunto. Tem jogadores individualmente muito bons, mas o conjunto ainda deixa muito a desejar. O que chamou mais a atenção o nosso aqui, do vários setores da imprensa, particularmente a minha, foi a partir do túmulo. O Kaká já tinha feito 35 segundos de tempo, já tinha feito 3 assistências para os 3 gols brasileiros. Não tinha mais necessidade de ter campo. É um jogador que vem recentemente de lesão, não poderia ser culpado. Não foi. Apanhou o jogo inteiro. No final, caiu na provocação. Os jogadores da Costa do Marfim levou o amarelo. Os jogadores insistiram no Kaká e acabou. De certa forma, até imaturamente. Aí na provocação, empurrou o jogador da Costa do Marfim e acabou sendo expulso. O que vai prejudicar muito o Brasil aí no jogo contra Portugal. Enfim, era isso. E aí vai ser um bom teste também para o Brasil. E como que se comporta agora sem Kaká. Nós estávamos com uma dúvida muito grande. Como é que o Brasil ia se comportar sem Kaká? Já que não temos um outro sério para aí. Não temos um substituto à altura como o Ronaldinho, o Paulo Henrique Ganso. Então isso vai servir para a gente poder acompanhar agora como vai ser o Brasil sem Kaká na próxima partida. Valeu, valeu. Foi um jogo bonito, um jogo bacana de acompanhar. Um estádio fantástico, uma estrutura muito melhor do que eles parem. Um estádio digno de Copa do Mundo. Vamos agora acompanhar os locais durante a semana para a Durban. Esperar o jogo aí com Portugal. E vamos ver se o Brasil fica em primeiro ou segundo no grupo. Beleza?